Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano e hoje começamos a nossa segunda aula sobre análise combinatória. O que iremos trabalhar hoje será a árvore de possibilidades ou diagrama de árvore. Bem, esse tipo de assunto nós iremos entender através de uma questão, que é a questão que vocês estão enxergando agora. Bem, esse tipo de assunto também vai te possibilitar enxergar a questão de uma forma mais ampla e com maiores detalhes, certo? Então eu vou ler a primeira questão para a gente poder resolver através do diagrama de árvore. Então, uma moeda é lançada três vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Então, você tem uma moeda que ela tem duas faces, que é cara e coroa, ela vai ser lançada três vezes de forma sucessiva. Então, ele quer saber as sequências que vão ser possíveis nesses três lançamentos. Então, eu vou suspender um pouco mais aqui para a gente poder resolver nossa questão, tá ok? Para a gente poder enxergar aqui. Eu vou colocar aqui um P, que são as possibilidades de ocorrência, né? Para a gente obter as nossas sequências. Eu vou colocar bem aqui, pegar aqui a nossa... Esse aqui vai ser o primeiro lançamento. Eu vou colocar o primeiro lançamento aqui, que vai ser cara, que vai ser C, de cara. E o K, que eu vou colocar de coroa, para representar o coroa, ok? Então, C vai representar cara e K vai representar coroa. E esse daqui corresponde ao primeiro lançamento, a nossa primeira etapa. Na segunda etapa, que é o segundo lançamento, nós vamos ter duas possibilidades também, que é cara e coroa. Só que para cara, para cada primeira etapa, são duas possibilidades, tá ok? Ou seja, para a etapa anterior, cara, existe duas possibilidades, que é cara e coroa. Assim como para coroa, também existe duas possibilidades, que é cara e coroa, ok? Ou seja, pode ter uma sequência, dizendo que já se cair cara no primeiro lançamento, pode ser que no segundo lançamento caia cara também, ou então pode ser que ele caia coroa. Agora, se no primeiro lançamento cair coroa, então pode ser que caia cara, junto com coroa e coroa também. Ou seja, coroa e coroa, né? Tudo bem? Então nós temos aqui duas possibilidades, na nossa primeira etapa, e duas possibilidades aqui, para cada etapa anterior, ok? Assim como no terceiro lançamento, nós vamos ter também o que? Duas possibilidades para cada etapa anterior. Então para cara, nós temos aqui cara e coroa. Duas possibilidades. E para coroa, nós temos cara e coroa. E nesse caso aqui também, temos o que? Cara e coroa. Aqui também temos o que? Cara e coroa. Até sumindo aqui a letra, né? Deixa eu subir um pouquinho mais, dando para enxergar, né, pessoal? Então vocês podem verificar com detalhes que o porquê de vocês chamarem de diagrama de árvore, não é isso? Ou árvore de possibilidades. É por causa da figura que aparece quando a gente faz as possibilidades, as etapas das possibilidades, não é isso? Então, esse daqui permite que a gente possa enxergar a questão com maiores detalhes, permite que a gente possa enxergar de uma forma bem mais ampla, ok? Então, olha lá, nós temos aqui a primeira sequência, que vai ser cara, cara e cara. Então, temos aqui a primeira sequência, que é cara, cara e cara, ok? Temos a segunda sequência, que vai ser cara, cara e coroa. Então vai ser cara, cara, cara e coroa. A próxima sequência vai ser assim, cara, coroa e coroa, ok? Agora aqui, nós vamos ter coroa, 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 cara e cara. Agora aqui embaixo vai ser coroa, cara e coroa. Aqui embaixo temos coroa, coroa e cara. E deixa eu subir um pouquinho mais aqui para a gente poder enxergar. Aqui vai ser coroa, coroa, coroa e coroa, ok? Então nós, o que temos aqui são oito possibilidades, né? Se você fazer a conferência, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito sequências, né? Possíveis com relação aos três lançamentos sucessivos. Então a resposta aqui vai ser oito, né? Vou botar com uma outra cor, oito possibilidades. Possibilidades. Agora caso a questão ela quisesse somente saber quais são as possibilidades da questão, né? Se fosse uma questão que não precisasse você enxergar de forma ampla e detalhada a própria questão, então você poderia fazer pelo princípio da multiplicação, que você ia fazer o seguinte, você ia pegar a quantidade de possibilidades da primeira etapa, né? Que no caso aqui é dois, a possibilidade de lançamento da segunda etapa, que também é dois e também da terceira etapa, que é dois. Então você ia fazer o quê? Você ia pegar dois vezes dois vezes dois usando o princípio da multiplicação, que vai dar oito. Oito que é a mesma resposta que a gente encontrou através do diagrama de árvore. Tudo bem aí, pessoal? Agora vamos pegar a segunda questão só para verificar realmente se está tudo bem mesmo. Então na segunda questão, nós temos o seguinte caso aqui. Quantas possibilidades obtemos ao lançar uma moeda e um dado? Agora é a moeda e o dado, né? Eu vou colocar aqui o P de possibilidades, tá? Nós temos aqui agora o caso da moeda, que é cara e coroa. Ok? Cara e coroa. Então no primeiro lançamento, nós temos cara e coroa, que é em relação a moeda. Agora, com relação ao dado, que vai ser outro lançamento, né? O dado tem seis faces. Então vai ter o quê? A face 1, que pode ser que ele caia a face 1, para fazer sequência aqui com cara, tem a face 2, tem a face 3, tem a face 4, tem a face 5 e a face 6. Ou seja, se cair cara no primeiro lançamento, pode ser que cara ele possa fazer sequência com algum desses números aqui, com alguma dessas faces do dado, certo? Que é o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Assim como no caso do coroa, né? Existe a possibilidade de cair coroa no primeiro lançamento e aí de fazer sequência com o número 1, com o número 2, com o número 3, que são as faces do nosso dado. O 4, o 5 e deixa eu subir um pouco mais aqui e o 6. Ok? Então, nós temos aqui o C1, cara, e a face 1, C2, cara e a face 2, C3, cara e a face 3. Opa, aqui eu coloquei 3, né? Repetiu 3, né? Desculpa aí pelo erro, tá, pessoal? Agora é o que eu percebi. Agora aí C e a face 4, C e a face 5, C e a face 6. Agora pode ser também o quê? C e a face 1, que é coroa, né? Então, C e a face 2, C e a face 3, que eu tô falando do C, mas aí você já sabe que é coroa, né? Assim como eu falei C, né? Mas lá em cima é cara, né? Então, C e a face 4, C e a face 5, ok? E C e a face 6, que é coroa e a face 6. Então, fazendo aqui a contagem, você vai ter 12 possibilidades, 12 possibilidades. Então, o diagrama de árvore vai te possibilitar que você enxergue isso de forma bem detalhada, ok? É pra isso que serve o diagrama de árvore, né? Pra você enxergar a questão de forma bem mais ampla e também pra compreender melhor a questão, né? Agora, se você quisesse ter só a resposta logo de forma direta, você pode usar o princípio da multiplicação, que é o princípio fundamental da contagem, né? Que é mais conhecido por esse nome, né? Agora, você vai fazer a seguinte forma, né? Na primeira etapa aqui, nós temos 2 possibilidades, ok? Na segunda etapa, eu já quero jogar de um dado e um dado tem 6 faces, então nós temos 6 possibilidades, ok? É claro que eles estão relacionados nisso, é por isso que ele fica assim desse jeito, né? Aí, então, 2 vezes 6 vai ficar 12. Então, 12 é a resposta do nosso problema, que é a mesma que a gente encontrou fazendo pelo diagrama de árvore ou árvore de possibilidades. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Participe do nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra você receber mais material. Nosso material sempre vai ser de conteúdo de qualidade. Tá ok, pessoal? E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!